Vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hoje nós vamos nos concentrar retomando a nossa proposta já compartilhada com a igreja, na exposição do Sermão da Montanha, na ocasião anterior nós fomos edificados através da instrução do conceito da bem-aventurança, uma espécie de introdução para o que nós vamos caminhar aqui, para aquilo que nós vamos comer nesse banquete maravilhoso. E hoje, o tema de hoje para a nossa edificação é a pobreza que indica riqueza. Você pode repetir isso comigo? A pobreza que indica riqueza. De novo? A pobreza que indica riqueza. No caráter do cristianismo, a presença de uma certa ambivalência é indispensávelmente notada. E existe, e esta existência simultânea de ideias ou condições que aparentemente se opõem, deixa inevitavelmente perplexo aquele que não tem relacionamento com Deus, o Criador e sustentador, conforme revelado nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, morrer para viver, renunciar para ter, ser livre sendo escravo. Quando os nossos irmãos do passado eram presos e oferecidos ao martírio, muitos deles respondiam aos seus perseguidores, eu sou um escravo de Cristo, isto é, eu sou livre sendo escravo de Cristo. Esta resposta provocava tanta perplexidade por parte dos inquiridores. pois parecia que eles estavam falando sobre coisas que não faziam o menor sentido, a ponto de que quando eles se identificavam assim, como livres sendo escravos, os responsáveis pelos interrogatórios iam apurar sobre a condição civil desses irmãos, para identificar o que era aquilo que eles estavam dizendo. aqui encontramos uma ambivalência, nesse texto, e que provoca perplexidade. Poderíamos assim colocar, Para o mundo, que não tem relacionamento com Deus, isto não tem o menor sentido, porque para o mundo, feliz é quem é rico, e todos buscam riqueza. A expressão traduzida no nosso texto é uma expressão interpretativa, é verdade, para humildes, literalmente é pobre, paupérrimo, miserável. Então, esta é uma mensagem muito importante para ser anunciada nos nossos dias, de uma sociedade secularizada, tomada pelo materialismo, e que tais tentações também cercam as portas da igreja, felizes são os pobres, pois são ricos, bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Santo Agostinho, em sua obra chamada Solilóquios de uma vida feliz, uma obra que ele escreveu dialogando consigo mesmo, cumprindo um papel importante de reflexão sobre seus próprios fundamentos, ele conclui em determinado momento na obra, o seguinte, se alguém quiser ser feliz, deverá procurar um bem permanente, que não lhe possa ser retirado em algum revés de sorte, depois continua, resta-nos apenas procurar uma coisa, quem entre os homens possui Deus? Pois sem dúvida, tal homem, esse é feliz, quem possui Deus. Nós aprendemos que o conceito e a aplicação apresentada por Jesus para bem-aventurado tem a ver com aquele que tem relacionamento com Deus e vive num estado permanentemente interior de contentamento, que é elevado acima de qualquer circunstância, já vimos isto. Feliz é quem? Aqui nessa bem-aventurança do verso 3, feliz é aquele que é pobre de espírito, essa bem-aventurança relacionada à pobreza de espírito, ou como você preferir, humildade, é a condição para todas as demais bem-aventuranças que serão apresentadas no sermão da montanha. E aqui, essa bem-aventurança aponta para um sujeito que determina esse predicado, feliz é o pobre de espírito, o que isso realmente significa? Como isso se aplica para a nossa vida hoje? Por que é tão importante recuperarmos nos nossos dias esse sentido apresentado pelo nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo? Respondendo estas duas perguntas, da última para a primeira, reconheço que não é de hoje as ênfases práticas na elevação do eu, na sublinhação da autoconfiança, na satisfação do orgulho, reconheço que essas coisas todas não são de hoje, mas tenho que admitir que no nosso tempo, a concentração na autossuficiência, ou melhor dizendo, na suposta autossuficiência do homem, tem tomado proporções gigantescas, isto está nos filmes, na economia, nas lidas da dona de casa, nos desafios dos estudantes, na rua, e a herança judaico-cristã, que tem como um tema muito caro, o tema da humildade, se defronta, portanto, com um grande desafio nessa sociedade que exalta as capacidades humanas. Você já deve ter ouvido muitas vezes nos noticiários, nós precisamos acreditar na ciência, a nossa esperança é a ciência, já ouviu isso? Como uma expressão, essa é uma expressão pública de fé, de alguém que espera e divinizou na sua vida, a ciência, em certos movimentos religiosos, o culto da autossuficiência, vem sendo praticado formal e informalmente, isto está evidente nas canções que cantam, no tipo de oração que fazem, eu quero tudo o que eu tenho direito, ninguém vai me impedir de conquistar, já ouviu música assim? Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor, tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer, você, você, você. Já ouviu esse tipo de música nas igrejas, nos rádios, nas rádios? Mas também é verdade que no meio de igrejas sérias, existem pessoas que vivem na prática, do dia a dia, uma adoração às suas supostas virtudes, Deus não é considerado em suas ações triviais, elas professam confiar em Deus, mas vivem confiando em si mesmas, são prepotentes, sem seus tratos relacionais, se as pessoas não preenchem os seus requisitos relacionais, elas humilham as outras, mesmo dentro das igrejas, são orgulhosas, sendo dirigidas tão somente pelo seu próprio pensamento, quando confrontadas pela palavra recuam, se fecham, são diferentes, quando confrontadas dão desculpas, fogem, se vitimizam, a culpa é de todo mundo menos delas, são conduzidas por suas preferências pessoais, e quando as coisas não saem do jeito que o território delas marcaram, elas desanimam, elas se insuflam de desânimo e insuflam desânimo nos outros, só entram em algum projeto, se for para ganhar algo em troca, escutei em certo momento de um oficial da igreja, que ele só batia um prego na parede da igreja se ganhasse para isso, só fazem as coisas em seu benefício próprio, pessoas dentro das igrejas sérias, das igrejas, de igrejas sérias, então veja, esse é um problema interno, problema externo e um problema interno, o problema da autossuficiência, no final da história, ambos grupos estão afundando na mesma terra a movediça, na prática, o rochedo onde se estabeleceu é oco interiormente, sem consistência alguma, estão em sérios problemas, pois a bem-aventurança que trataremos hoje, e já está estampada, está estampado o seu sentido, diz respeito a um reconhecimento basilar, fundamental, sem o qual não há nada depois, tudo depende dessa bem-aventurança, qual o reconhecimento da pobreza pessoal? Portanto, feliz é aquele que reconhece a sua pobreza, o que significa pobreza aqui? Vocês se lembram que quando Jesus iniciou o seu ministério público, ele dirigiu-se a uma sinagoga, vocês se lembram disso? O evangelista Lucas narra bem isto, e em algum momento do culto, ele se levanta, lhe dá uma palavra, ele toma a Torá, ele toma o texto sagrado, os pergaminhos, e faz uma leitura de um texto, dos pergaminhos, do livro do profeta Isaías, no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, lembram disso, desse texto? Me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, libertar os cativos, ele lê esse texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Na sequência, Lucas registra, capítulo 4, versículos 18 a 21, que Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, e aplicou o texto, dizendo, hoje, se cumpriu, o que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras, ele estava dizendo, este sou eu, eu sou o cumprimento da profecia, diz aí, as capítulos 61. E na descrição dessa identidade messiânica, do cumprimento dessa profecia, ele fala dos pobres. É importante considerar o contexto da pobreza, apontado pelo profeta Isaías, lá em 61, do seu capítulo. Os pobres, diziam respeito às pessoas de Israel, de Judá, que haviam sido levadas ao cativeiro, e perderam suas casas, perderam seu trabalho, perderam sua provisão, estavam aflitas, e encontravam-se insuficientes em si mesmas, para as mínimas coisas. Dependiam dos babilônios, por exemplo. A condição era de impotência absoluta, estavam paupérrimas. Além disso, por haver se afastado de Deus, estavam desanimadas, desalentadas, nas palavras do profeta Isaías, na obscuridade, em trevas, na ausência da esperança. A mensagem provinda de Deus, anunciava que ele enviaria o Messias, para resgatar o oprimido, e pregar a esse pobre, desalentado, que se achava insuficiente, sem recurso algum. Quando Jesus toma o texto sagrado, Isaías 61, e o lê, e diz, esse sou eu, fui enviado para alcançar e pregar aos pobres, ele também está fazendo uma aplicação para os pobres de sua época. Aqueles que não possuíam mínimos recursos, que eram marginalizados por conta de sua condição social, eram mormente oprimidos, sempre dependentes do auxílio de outros para a sobrevivência. Então, Jesus, para anunciar-lhes uma riqueza que nada no mundo podia tirar, Jesus enfatiza que veio para alcançar esse miserável, que não achava solução em si mesmo, para nada. E ainda, ao dizer isto, identificando sua identidade messiânica, a sua ação, de pregar aos pobres, ele estava revelando a condição paupérrima, no sentido do abandono de Deus, no sentido da condição espiritual do povo que estava em trevas. Deus, porque é rico, rico em bondade, misericórdia e graça, possuidor do maior tesouro, chama aquele que se acha e se encontra e se reconhece miserável para desfrutar de sua riqueza. Ao fazer este discurso, nesses termos, Jesus estende o assunto à questão basilar de como o cidadão do reino se enxerga. Bem-aventurados os pobres de espírito. A ideia é de ser totalmente dependente do dom de outra pessoa, da graça de outra pessoa. Tudo que você tem vem de outra pessoa. este é o sentido aqui. Não há nenhuma autoconfiança inerente. Tudo que se tem é concedido por. E há esse reconhecimento. Isto soa extremamente confuso para o cidadão de outro reino. Se esta é uma marca do cidadão do reino de Deus, para o cidadão do reino terrenal, isto é confuso. porque segundo a prática desse reino terrenal, a chave para o sucesso é a autoconfiança. Acredite em você, confie na sua potencialidade, creia no seu eu interior e daí assim por diante. o mundo diz que felizes são os ricos e famosos e autossuficientes e soberbos. Pensam, pensam que podem, que podem, que podem, que podem produzir uma sociedade pacífica, tolerante e respeitosa por seus próprios esforços e leis. Acreditam quase que numa divinização, como falamos, da ciência, de que a educação pode transformar o ser humano. mas isto é uma falácia, um engano terrível. Jesus afirma que felizes são os pobres de espírito. Aqueles que admitindo suas falências, sua condição pecadora, insuficiente, se humilharam diante de Deus. O venturoso, o bem-aventurado, o ditoso do reino, do reino de Deus é aquele que percebeu que não tem nada de si mesmo com que possa contribuir para receber o reino dos céus. Por isto, essas bem-aventuranças não são condições para receber, mas são características de quem já recebeu. Essas pessoas, essas cidadãs do reino dos céus estão livres de suas próprias pretensões, portanto, são livres para Deus. Todo aquele que deseja entrar no reino, todo aquele que está no reino deve se considerar por si mesmo, em si mesmo, espiritualmente pobre. Veja o que diz o Salmo 34, verso 18. Abra sua Bíblia lá, no Salmo de número 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Vá para Isaías 66 agora e veja o verso 2, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. O texto diz, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. No Novo Testamento, nós nos deparamos com a taxativa a determinada declaração de Tiago, no capítulo 4, versículo 10, que não deixa saída alguma para o orgulhoso e soberbo, aquele que confia em si mesmo. Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Antes, porém, o texto, Tiago citando o Antigo Testamento, diz, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas existia o diabo e ele se chegará a vós. Calvino, expondo a primeira carta aos coríntios, afirmou que a genuína base da humildade cristã consiste de um lado em não ser presumido, porque sabemos que nada possuímos de bom em nós mesmos, e, de outro, se Deus implantou algum bem em nós, que o mesmo seja, por esta razão, totalmente debitado à conta da divina graça. É isso mesmo. Portanto, escute, meu dileto irmão, quando nós admitimos a nossa fraqueza, quando nós admitimos a nossa nulidade, que nós não somos o fim, nem o começo, esse é o começo. Quando você deixar de dar desculpas e admitir que você não pode sozinho, que não pode confiar em si mesmo, então você experimentará a bênção de ser rico sendo pobre. Isso é ser humilde ou pobre de espírito. agora, um desafio confrontador é que Jesus apresenta essa declaração, escute isso, como uma marca essencial, uma condição sine qua non, isto é, não é possível ser de outro modo, sem esta condição não se é, e ele diz que isto é marca do cidadão dos céus, isto é, de todo verdadeiro crente. Isto não significa que nós já vencemos a batalha contra o orgulho, não, quantos rompantes, quantos conflitos nós temos em casa, no trabalho, na igreja, fruto do nosso orgulho, e o que é o orgulho, se não o enxergar-se diferente de como Deus enxerga? Orgulho tem a ver com a confiança em si mesmo, a não admissibilidade do erro, do perigo, da fraqueza, o medo da vulnerabilização, da exposição da vulnerabilidade, é orgulho, e quem de nós não lida com isso diariamente? Mas Jesus está dizendo que esta marca própria dos cidadãos do reino, é a marca que lhes permite o recurso do arrependimento, da mudança, o cidadão terrenal não pode se arrepender, ser, não reconhecer que ele não pode sozinho, ele não pode se arrepender se Deus não lhe tocar o coração, nós que fomos tocados pelo coração, pelo Senhor no coração, devemos ser então sensíveis a este problema severo, que como disse anteriormente, é visto em todo lugar, dentro de casa, fora de casa, na igreja, nas nossas construções, e a boa notícia aqui é que o Senhor veio para alcançar aqueles que não tinham nada para oferecer, que boa notícia, o Senhor alcança os pobres e oprimidos deste mundo, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos, alcançar os pobres, nesse caso, para dar graça, força àquele que se acha e se vê realmente como é insuficiente. A pessoa rica não é aceita por causa da sua riqueza, e o pobre não é excluído por causa da sua pobreza, ambos devem se humilhar diante do Senhor, a fim de revelar que fazem parte do Reino de Deus. Exemplo precioso para nós desta expressão de abnegação, no caso desse modelo, do modelo, não é que ele não tinha mérito, diferentemente de nós, ele tinha todo mérito, todo direito, toda glória, toda justiça, e esse quadro, esse exemplo, pintado por Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3, descrevendo esse movimento de humildade do Senhor Jesus, vindo até nós, sendo ele digno, detentor de toda autoridade, todo direito, toda glória, toda honra, só eleva, só aprofunda a nossa condição de miseráveis, porque se ele sendo glorioso, nas palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, residindo nele toda a plenitude de Deus, primogênito da criação, aquele que tem a proeminência sobre tudo, se ele, sendo quem é, o Senhor do Universo, abriu mão de sua glória, por amor, para vir resgatar esse miserável pobre, pecador, Samuel, você inclui o seu nome aqui também, como devo viver arrogantemente se entendi o que ele fez por mim, como devo viver confiando em mim mesmo, se eu compreendi que a confiança em mim mesmo, em mim mesmo, é nada, é vácuo, é falência, o texto de Filipenses nos anuncia o seguinte, Filipenses capítulo 3, perdão, capítulo 2, tem de voz, versículo 5, tem de voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, o apóstolo Paulo consciente disto, rompe na declaração no capítulo 3, versículos 1 a 11, ele está dizendo, versículo 4, versículo 7, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que boa notícia, felizes são os humildes, isto é, os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que não tem nada para oferecer a Deus, que necessitam de Deus. E o texto continua, bem-aventurados, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. veja que anuncia o presente, o texto não faz uma promessa futura, ainda que se fizesse, estaria legítimo, Jesus fala de uma promessa presente, deles é o reino dos céus. Temos duas coisas aqui, importantíssimas, que não podem ser ignoradas, a primeira é a singularidade do alvo, ou o aspecto de definição de quem é feliz. Feliz é o pobre de espírito, aquele que se reconheceu nada diante de Deus, que não confia em si mesmo, este é feliz, deles, veja a objetividade do alvo, estes e não aqueles, ok? Estes aqui e não aqueles. deles, dos pobres de espírito, deles é promessa real presente, é o reino dos céus. Aqueles que se entregaram a Cristo, que reconheceram as falências de sua vida, eles têm a bem-aventurança agora. Há um aspecto, de fato, futuro, messiânico, e quando tudo será renovado, feito novo, pleno, completo, consumado, mas tem um aspecto presente, que é o foco aqui anunciado por Jesus. Porque agora, nós também já somos cidadãos do reino, somos sacerdotes do reino de Deus, agora, estamos debaixo da autoridade de Jesus, do cuidado de Jesus, da justiça de Jesus, da honra de Jesus, dos méritos de Jesus. Agora, já estamos sujeitos a Cristo Jesus, nós não nos prostraremos tão somente naquele dia em que, quando na sua vinda, todos se ajoelharão e reconhecerão que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Nós estaremos inseridos nesse meio, reconhecendo que Ele é Senhor, mas não só lá, agora, Ele já é Senhor da nossa vida, não é possível concepção, conceber essa declaração de Senhorio desalinhada de salvação, essa expressão precisa ser corrigida, se Ele é Salvador, Ele é Senhor, não são coisas diferentes, porque só pode ser salvo quem reconheceu que Jesus é Senhor. somos agora seus amigos, quem não é feliz agora, ao ter a consciência de que é amigo de Deus, pastor, estou sozinho na vida, não tenho ninguém por mim nesse mundo, mas se você é cidadão do reino, você tem, o rei do universo como amigo seu, e você tem a noiva do rei do universo como amiga sua, você tem a igreja do Senhor Jesus, quem tem Jesus, tem a sua noiva e nunca está só, quem não é feliz com isto? nós somos súditos dele agora, não é isto que diz Efésios capítulo 2 versículos 4 a 7, mas Deus complete, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, não é assim o texto? Estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, o cidadão do reino dos céus é humildade em pessoa, porque a fonte da humildade se encarnou e habita nele, Jesus Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e este cidadão é possuidor do reino, o reino é seu, isso significa que Cristo cuidará dos seus súditos, ele lhes dará o que eles precisarem, ele satisfará as suas necessidades internas e externas, alguém escreveu o seguinte, falando de Deus, de Cristo, ele nos mantém em abundância plena, cheio de misericórdia, graça e força, agora e depois, em todo o tempo, humildade meus irmãos, não é uma depreciação da percepção de valor, não é uma expressão desequilibrada de achar-se imprestável para alguma obra, isento de qualquer capacidade ou dom, isso não é humildade, alguém que não consegue produzir porque se enxerga sempre menos do que é, esse discurso está na sua expressão caricaturizada ou caricaturada, melhor dizendo, com a testa franzida como se fosse humilde, não, humildade diz respeito a recusa de uma presunção irracional de autonomia humana e superioridade, isso é humildade, alguém que recusou acreditar nessa mentira de que nós somos autossuficientes e que nós podemos andar com as nossas próprias pernas e que nós somos donos do nosso próprio nariz, isso não é humildade, isso é arrogância, é mentira, humildade é o reconhecimento de impotência, demérito, aliado à consciência de que toda virtude, toda capacidade, todo dom, todo talento vem de Deus e é para Deus, isso é humildade, mas tem uma condição, inclusive para ser discípulo de Jesus, em outras palavras, morrer para si mesmo, renunciar à proposta fantasiosa e antiga, por que antiga? Porque ela vem lá do Éden, se vocês comerem esse fruto, vocês serão autossuficientes, serão como Deus, este engodo é antigo, meu irmão, se você está deslizando nesse terreno marcado pela soberba, pela mentira da autossuficiência, eu estou chamando em nome de Jesus a sua atenção, porque você não pode continuar assim, pare com isso, peça para o senhor limpar esse piso, se estabeleça ser um terreno sólido, firme, e este terreno sólido e firme não é você, não são suas supostas virtudes, não são suas capacidades, você e eu não temos nada digno para oferecer a Deus por nós mesmos, então, se estabeleça na rocha daquele que sim é digno, tem todo o mérito, Jesus Cristo, não tenha medo de ser corrigido, não se chateie com a correção, receba a correção, com o coração pronto a entender que estamos no mesmo caminho do aperfeiçoamento, não seja prepotente reagindo contra a repreensão de Deus, a correção de Deus, porque nós somos assim de vez em quando, não é? Nós fazemos biquinho, quando alguém nos confronta com a verdade, nós nos incomodamos a ponto de tratar a questão com o pessoal, isso adoece a igreja, porque esta não é característica do cidadão do rei de Deus, isto não é natural no crente, porque o crente recebeu uma nova natureza, isto é um desvio de percurso, isto é um retorno ao flerte com aquela miserável natureza que se achava assim, orgulhosa, soberba, não preciso de ninguém, eu dou conta só, se eu cheguei até aqui, foi pela minha capacidade, tolo, louco, não há nada, na arrogância, não há nada para aquele que não é pobre de espírito, há tudo para aquele que é pobre de espírito, deles, dos pobres de espírito, é o reino dos céus, o Senhor Jesus exige que morramos para nós mesmos e o sigamos, exige que o reconheçamos, que reconheçamos a presença do pecado em nossa vida, que o confessemos e nos arrependamos, e aqui onde muitos preferem regressar, ou então pensar que podem viver a vida cristã segundo seu próprio jeito, isto é impossível, cristianismo significa viver segundo Cristo, eu não vivo meu cristianismo do meu jeito, a gente escuta muito isto com frequência, cada um é cristão do seu modo, não, não é assim, não, cristianismo é viver do modo de Cristo, ninguém entra no reino de Deus na base do orgulho, e ninguém que está no reino de Deus vive sustentado pelo orgulho, Jesus começa por dizer que há alturas que a gente tem que subir, se o soberbo o autoeficiente sobe nas nuvens estabelece a sua vida na fantasia de uma caminhada nas nuvens nós cidadãos dos céus descemos para subir descemos ao pó descemos ao reconhecimento que esta jornada não podemos fazê-la sós sozinhos quando descemos nas palavras do profeta Jeremias quando descemos a casa do oleiro subimos nos assentando nos lugares celestiais em Cristo Jesus isto não é viver nas nuvens é viver vitoriosamente por causa de Jesus meus irmãos a ceia que vamos celebrar é um bombardeio no orgulho humano esses elementos expostos pão vinho ou produto da videira ambos representando a vida do santo e perfeito Jesus humilhado no calvário arrebenta com a autossuficiência humana destroça com a soberba a opulência humana então o evangelho pregado anuncia para você que está em casa para você que está aqui que sem reconhecimento da nossa da nossa inabilidade da nossa incapacidade nós não temos nada com Deus e se você é crente em Cristo Jesus e vive flertando perdendo batalhas para o orgulho repense a sua vida lute contra isso clame a Deus misericórdia vá conhecer mais Jesus aprofunde-se na palavra que revela Jesus e você verá que não há razão nenhuma para nos orgulharmos de nós mesmos então você será melhor filho para com seus pais porque nas mínimas coisas quando repreendido chamado atenção não vai achar que sabe tudo e que não precisa escutar os conselhos veja a aplicação disso para a vida familiar e quando você tiver problemas conflituosos no casamento antes de se auto explicar se auto justificar vai dar o crédito para examinar o seu coração primeiro antes de acusar o seu cônjuge antes de colocar a culpa nele ou nela na sua esposa ou no seu esposo vai rever o seu coração como fez Davi cria em mim ó Deus um coração puro vê se há em mim senhor algum caminho mau isso é consciência de que nós não sabemos tudo irmãos e precisamos de Deus nós não somos autossuficientes nós descansamos na suficiência do alto que Deus nos abençoe nos assista se você que me escuta nesta hora tem recebido esse tema como algo sem sentido é rico quem é pobre é livre quem é escravo eu quero dizer que você só pode entender isto através de Jesus por ele e uma coisa você precisa concordar mesmo sem conhecer a sua vida que você tenha andado perambulando há muito tempo por aí tentando encontrar sentido no que você faz no que você tem e a sua vida é um vazio você está procurando sentido até hoje o que você tem não lhe preenche o que você sente não lhe preenche não é à toa que lhe sobrevém pensamentos suicidas mas nessa noite tudo pode mudar na sua vida como mudou na minha e mudou na vida mudou a vida de tanta gente espalhada pelo mundo aqui presente reconheça-se pecador miserável porque Jesus veio para buscar você miserável pecador ele veio para buscar você doente os doentes precisam de médicos e não os sãos eu também estava assim um dia ele me alcançou eu posso dizer que minha vida tem sentido porque eu tenho o reino de Deus em mim Jesus Cristo curva esse gente do Senhor clame ao Senhor acorde-me Jesus acorde-me Jesus acorde-me perdoa-me liberta-me transforma-me e nós vamos escutar um testemunho seu ainda com a graça de Deus esta igreja vai escutar um testemunho seu de que certo dia em fevereiro certo domingo dia 21 de fevereiro Deus arrebentou as portas do orgulho do seu coração ele libertou louvado seja o nome do Senhor amém vamos orar ó Deus Santo fala Senhor e alcança alcança este pecador em casa alcança este pecador aqui nesse lugar de adoração transforma sua vida liberte-o do julgo da escravidão do desnorteamento de uma vida desesperada confiada em si mesma traga a vida agora Senhor nos lembramos das palavras do nosso amado redentor libertador Messias Jesus Cristo se conhecer diz o filho verdadeiramente sereis livres se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres liberta Senhor e aqueles que já são libertos da condenação estão em casa ou aqui dentre os quais me encontro também e ainda lutam com dificuldades assédios da velha natureza com as distrações desse mundo materialista os apelos desse mundo sem ti faz-nos surdos para esse mundo Senhor para os seus apelos abre os nossos ouvidos apenas para ouvir o gemido desse mundo clamando por ti por sentido e só tu és o sentido da vida e dá-nos coragem para pregar para pregar para proclamar que só há vida em Jesus Cristo o rico que se fez pobre habitou entre nós para nos dar sua riqueza justiça bondade abençoamos na Santa Ceia agora que vamos celebrar a vitória a riqueza e a nossa cidadania celestial em Jesus oramos por ele no nome dele para a glória dele sempre Jesus amém